Olá, meus alunos do sexto ano, professora Leila de volta para mais uma atividade, para mais um assunto nessa sexta-feira, não é? Que bom que vocês estão comigo aqui, fico feliz porque nós estamos participando, contribuindo do conhecimento conjuntamente com vocês, trazendo as informações. Meus alunos, peguem o caderno, peguem o seu material, onde você vai interagir hoje novamente comigo, não é? Esse assunto é um assunto muito assim, muito bom. Todos os assuntos, quando a gente começa a estudar, nós temos que entender que ele é para ajudar no nosso conhecimento, não é? Vai contribuir para o nosso desempenho, na língua portuguesa, tá bom, meus amados? Agora há pouco tivemos o primeiro tempo, não foi? Produção textual, não é? E ali também nós fizemos algumas observações, porque ali era histórias em quadrinhos, não é? Então, só para você compreender, tivemos no primeiro tempo, produção de texto, que é a questão da redação. Quando a gente produz um texto, nós estamos fazendo uma redação. depois nós vamos organizar esse texto, não é? E nesse momento nós estamos no nosso quarto tempo com o nosso livro de atividade, língua portuguesa, nosso livro de atividade, ok? Então, vamos lá começar a nossa aula explicativa. Você está com o seu livro ao lado? Ótimo! Então, vamos lá! Sempre temos que estar com o nosso livro, com o nosso material, porque nós vamos interagir com ele, nós vamos ler, não é? E é necessário nós lermos. O livro tem que estar ao lado para nós lermos e depois da leitura nós vamos debatermos a respeito do assunto. Tá bom, meus amados? Então, vamos lá passar o nosso live no nosso assunto de hoje. O nosso assunto de hoje é pontuação expressiva. O que vem ser pontuação expressiva, professor? Eu vou dar um exemplo para vocês e depois a gente volta no nosso livro para a gente interagir com maior intensidade, melhor falando, não é? Então, por exemplo, vou dar aqui um exemplo da palavra socorro. A palavra socorro pode ser o nome de pessoa, não é? Pode ser apenas uma palavra socorro. Vamos levar, vamos levar para você nesse instante somente a palavra socorro. Ela teve significado? Só a palavra socorro, não é? Uma palavra socorro. A partir do momento que eu vou usar, que eu vou permitir, juntamente com essa palavra, uma pontuação expressiva, no caso, a exclamativa, eu pego a palavra socorro e acrescento a exclamativa. Ela deixou de ser uma palavra comum, ela passou a ser uma frase, não é? Porque ela tem sentido. Sabe quando ela tem sentido, meu aluno? Quando eu começo a gritar, socorro! Me ajudem, socorro! Essa palavrinha socorro, ela está com uma exclamação, ou seja, ela teve um sentido, não é? Ela está com uma exclamaçãozinha lá no final, então ela teve um sentido, ela teve um significado. Ou seja, ela deixou de ser uma palavra para ser uma frase, devido a essa pontuação ser inserida a ela. Vocês compreenderam a palavra normal, socorro, a partir do momento que eu acrescento uma pontuação expressiva, que no caso, a exclamativa, ela deixa de ser uma palavra comum e é uma frase. E tem sentido, tem um significado, tá bom? Só para a gente compreender como a importância dessa pontuação expressiva. E aí vamos para o nosso livro, interagir, fazer a leitura e explicando no decorrer da aula, tá bom? Pontuação expressiva. A pontuação pode ser usada em um texto com o objetivo de indicar determinadas emoções, viu? Que eu acabei de falar. Nós falamos sobre exclamativas, mas vamos voltar daqui a pouco, mas vamos lá ver a reticência, tá bom? Vamos lá. A gente tem que ler no livro e depois debater. É para isso que nós temos livro, mais uma vez. Todos lendo no livro e acompanhem comigo, tá? As reticências podem ser empregadas para indicar a interrupção de uma frase. Em caso de incerteza, não é? O que ele quer dizer para nós, queridos alunos? Que a reticência, ela vem dar uma pausa. Que pausa é essa, professora? Quando eu não, eu não consegui expressar a minha ideia, o meu pensamento. É como ele fala aqui para nós, não é? As reticências podem ser empregadas para indicar a interrupção. Eu vou interromper um pouco, eu não entendi, então eu vou parar um pouquinho. E quando eu for parar essa frase, eu vou usar as minhas reticências. Em seguida, eu retorno para o meu texto, eu retorno para a minha frase para continuar a narrativa, a explicação. É como ele diz, a interrupção de uma frase em casos de incerteza, ou seja, eu não tenho certeza no que eu estou escrevendo, né? Então, eu vou usar a reticência que ela vai me ajudar, ela é a ponte para mim. É ela que vai me dar esse suporte, não é? E aí, vamos continuar. Interrupção de uma frase em caso de incerteza com o objetivo de instigar o interlocutor a completar o raciocínio. Não é? Com licença, eu vou parar para poder completar o raciocínio, certo? Deixar alguma ideia subentendida, ou mesmo, ou faltar uma ideia para expressar o raciocínio. Então, eu comecei a escrever uma frase, uma oração. Eu perdi ali o enredo, a continuação. O que eu vou fazer? Reticências. E eu tenho que voltar depois, para concluir o texto. Simplesmente faltou, no momento do meu pensamento, da minha ideia, faltou uma comunicação, faltou uma frase para continuar, faltou uma palavra para eu continuar. Eu não achei, eu não consegui ir à reticência. Porque aí, é bem claro conosco aqui, quando ele diz assim, as reticências podem ser empregadas para indicar a interrupção de uma frase. Em caso de incerteza, olha aí, em caso de incerteza, com o objetivo de instigar, não é? De instigar o interlocutor a completar o raciocínio. Eu acredito que eu avancei aqui, eu adiantei em um parágrafo aqui. Então, eu vou retornar, porque eu gosto sempre de retornar, para não deixar meu aluno com dúvida, tá? As reticências podem ser empregadas para indicar a interrupção de uma frase, ok? Em caso de incerteza, com o objetivo de instigar o interlocutor a completar o raciocínio. Deixar alguma ideia subentendida, ou mesmo por faltar uma ideia para expressar o raciocínio. Claro, bem claro, não é? A reticência aí, ela vem nos ajudar a nós até respirarmos um pouco, voltar, parar, para a ideia voltar novamente. Muitas vezes a gente está escrevendo e realmente a gente tem um esquecimento rápido, não é? Uma aumentânea que a gente fala. A gente quer falar uma, escrever uma palavra e de repente deu assim um esquecimento, não consegui desenvolver, aí a reticência vai me ajudar. Mas depois tem que voltar para continuar o texto, tá bom? E aí ele segue novamente. Ele deu um exemplo super legal. Exemplo, o número do celular dele é o, ah, esqueci, né? Olha só, o número do celular dele é o, aí, esqueci, reticência. Significa que houve uma interrupção, eu tive que interromper, porque eu não tenho certeza do número, não é? Então dá-se uma pausa aí, uma reticência. Aí volta novamente, espere um pouco, tá mandando esperar. Aí reticência de novo, espera um pouco que eu vou verificar o número do celular. Deixa eu verificar na agenda, olha aí. Então, houve aí, não é? Uma compreensão, houve, é como ele diz, houve uma interrupção, houve uma incerteza, não é? O que mais aconteceu aí nessa frase? Houve uma interrupção, houve uma incerteza que a gente fala, não é? E a reticência, ela aproveita pra que o, a pessoa que tá passando a mensagem, não é? Que a gente fala aqui que é o interlocutor, não é? Dê uma pausazinha pra voltar e reorganizar a sua fala ou o seu texto, não é? Então nós temos que ter todo o cuidado aí, na hora de ler, na hora de escrever, com essas observações, tá bom, meu amor? E vamos lá, mais abaixo, não é? É a interrogação. A interrogação, nós sempre estamos acompanhando essa pontuação expressiva. Vamos lá. O final de interrogação, ou perdão, o sinal de interrogação pode ser usada para enfatizar dúvida, incerteza, insegurança. Nós sempre dizemos que a interrogação, ela pode enfatizar uma dúvida. Você foi à aula? Não é? É uma dúvida. A mesma frase, de uma forma, é... Perguntando. Você foi pra aula hoje? Não é? Então, essa pontuação expressiva é o sinal de interrogação, pode ser usada para enfatizar, não é? Dúvida, incerteza e insegurança. Certo? Então, a interrogação, esse sinalzinho de interrogação, ela tem utilidade. Se eu digo somente assim, você foi na feira, ou você foi à feira, eu afirmei, você foi à feira, não perguntei, não é? Quando eu digo, você foi à feira, hoje, olha só, mudou totalmente a entonação da fala, juntamente com a organização da frase, da oração. Tá bom? E vamos lá para a exclamação, quando nós iniciamos essa explicação com a palavra socorro, somente a palavra socorro. Quando eu acrescento a pontuação expressiva exclamativa, ela deixou de ser a palavra socorro pra ter um significado, ela é uma frase, não é? Ela é uma frase, porque alguém está em perigo, não é? Então, a palavra socorro em si, ela não tem, ela não é uma palavra, aliás, ela não é uma frase, não é? Ela é apenas uma palavra. A partir do momento que acrescenta-se a exclamação, ela é uma frase, certo? Porque ela tem um significado. E aqui o nosso livro, ele traz novamente essa explicação. O sinal de exclamação pode ser empregado para indicar alegria, raiva, espanto, surpresa, e etc. Olha, exclamativa, é como eu disse, nós colocamos lá no início, não é? Como ela tem utilidade? Como ela é útil, não é? Em nossa língua portuguesa. Exclamação. O sinal de exclamação pode ser empregado para quê? Para indicar alegria. Olha que alegria, hoje estamos felizes, não é? As crianças estão felizes, as crianças estão cantando, não é? Exclamação, não é? A raiva, não é? A raiva lá, isso sempre, sabe, nós vamos ver essas pontuações, meus alunos, em histórias e em quadrinhos. Geralmente estão recheados dessas pontuações em histórias e em quadrinhos. Daqui a pouco nós vamos ver, não é? Espanto, surpresa, sinal de exclamação, ele vai trazer para nós essas informações. E ele trouxe um exemplo aqui, ó. Puxa! Olha só, puxa, não é puxar, puxa! Exclamação. Puxa! Que menino estudioso! Exclamação novamente, viu? Tanto lá no início, que ele, uma questão foi uma, enfatizou, uma alegria, não é? Puxa! Puxa! Que menino estudioso, no final, ele, novamente, teve uma utilidade nessa frase, não é? Então, nós temos que estar bem atento para toda essa dinâmica. Aspas, essas aspasinhas, não é? Que a gente fala, sinaizinho. As aspas podem ser empregadas para indicar que uma palavra está sendo usada com sentido diferente do seu habitual, como em casos de ironia, não é? Então, as aspas, ela vai ter essa utilidade, não é, dentro de uma frase, de uma oração, para indicar que uma palavra está sendo usada com sentido diferente, certo? Do seu habitual, como em caso de ironia. Vamos ver aqui o exemplo? Os anjinhos não pararam de falar um minuto. Os anjinhos, né? Quer dizer aqui, que não são anjinhos, né? Aí, a gente vai ter vários sentidos, várias ideias. Quem são esses anjinhos que não paravam de falar, né? Aí, a gente vai deixar em oculto e você vai imaginar quem são esses anjinhos. Talvez seja um grupo de adolescente, um grupo de jovens, estão em algum ambiente e alguém está responsável por isso e observou o comportamento. Então, as aspas, ela vai nos ajudar nesse sentido. As aspas podem ser empregadas para indicar que uma palavra está sendo usada com sentido diferente do seu habitual, como em casos de ironia. Aqui foi uma ironia, né? Os anjinhos não pararam de falar um minuto, né? Como eu falei para vocês, essa atividade, essa explicação, ela está bem dentro do nosso conhecimento. Eu sei que vocês compreenderam, não é? E como é que eu vou aprender mais ainda, professora? Exercitando. Não é só lendo aqui, ouvindo a professora falar que eu já aprendi. Eu já tenho um pré-conhecimento. Eu já tenho um pré-conhecimento do assunto. Mas para que o assunto venha, assim, permanecer de uma forma explicativa para mim e compreensível, eu tenho que fazer o exercício. Eu tenho que acompanhar as atividades, tá bom, meus alunos? Vamos passar para o nosso próximo slide, não é? Olha, amo essas coisas, gosto, não é? Isso é muito bom que a gente venha acompanhar, não é? E é aqui, meus alunos, que nós vamos usar essas pontuações expressivas. Por isso que ele nos trouxe essas informações. Porque nas histórias em quadrinhos, nós vamos, os textos, eles são necessários, essa pontuação expressiva, porque tem bastante desenho. E como estamos em livro, não é um desenho, não é um filme, e sim imagens, nós vamos entender aqui, que essa pontuação expressiva, ela vai ajudar nós a lermos o texto, não é? A compreendermos o texto. Vamos lá, vou fazer a leitura com vocês e acompanhe, tá bom? Leia novamente a história em quadrinhos. A lagartixa do tempo. Nós já lemos esse texto, né, da lagartixa. Super legal. E aí a gente retorna novamente. Por isso que eu digo, às vezes as pessoas não somos bem compreendidas, porque essa atividade nós já vimos lá no livro didático, não é? Nós já vimos no livro de atividade. E por que, novamente, é porque requer nova explicação usando os personagens, certo? Aqui, por exemplo, é porque nós vamos ver, nós vamos analisar, que há, em grande quantidade, pontuação expressiva. Olha, vamos ler aqui. A lagartixa do tempo. Vamos fazer a leitura aqui. Olha a metade, olha aí, olha. Tá vendo como eles estão conversando com ela? Com a lagartixa? Olha, olha aí, não é? A lagartixa. É uma interpretação minha, tá, queridos? Uma lagartixa, né? Eles vão, encontram, eles passam por ali e vejam algo diferente. E um reconheceu que era uma lagartixa, certo? Mas isso eu já sabia. O outro saiu com medo, né, correndo, foi avisar, e o outro disse que não, que ele que achou, ele só. Mas eu já sabia. Só que ela é uma lagartixa do tempo. Olha o outro ainda, ela enfatiza a alegria dele, né? E olha a exclamação junto. Você pergunta sobre o tempo e ela responde balançando a cabeça. Largatixa, olha aí. Largatixa, vai chover hoje? A lagartixa balança a cabeça, né? É uma pergunta, olha aí. Interrogação. Próximo quadradinho. Não acredito que você acredita nessa bobagem. Ah! Ele rindo dele, né? Você é muito bobinha. E ela ficou chateada, ela saiu de lá zangada, né? Olha aí, aí vem os sinais de pontuação. É claro que ela sempre vai responder desse jeito. Tirando graça com ela, né? Ai, ai, existe um, uma pessoa mais boba que minha irmã. Aí a lagartixa aponta ela. Aí ela, o quê? Né? Olha aí, né? Então, é por isso que as expressões aqui dos personagens vai interagir com a pontuação expressiva. Então, tenho todo cuidado aí quando for ler o texto, quando for responder, que realmente o texto, ele é muito legal. Ele é até engraçado, como eu tenho dito, não é? Vamos lá, passar adiante. Passar adiante nossos slides, tá? Agora, nós temos a nossa atividade. Eu não sei se vai ficar bem nítido pra você, não é? E aí, nós temos a página 30. E você vai fazer essa atividade da página 30, tá bom? E eu vou aqui interagir com você e explicar cada atividade, como é que você vai responder, tá? Então, página 30. Identifique e registre a seguir a complicação, o máximo, o desfecho, o tempo e o espaço dessas histórias em quadrinhos. Então, você vai explicar aqui nessa parte que está toda, só a linhazinha em branco. Você vai ler novamente e vai fazer a sua avaliação, a sua explicação. Tá certo, meus amores? Dois, relacione as colunas. Apresentação ou situação inicial, complicação, clímax, desfecho. Então, você também vai enumerar aqui. Não é enumerar, perdão. Você vai marcar a X, tá bom? E logo abaixo, na passagem a seguir, o sinal de exclamação. Viu? Olha só, eles correndo, e correndo, puxando o outro, não é? Olha. Olha, olha a lagartixa. É uma interpretação minha. Eu gosto de sempre estar interagindo dessa forma. Tá, meus amores? É, vem uma lagartixa. E aí, a gente começa a interação dele, começa a explicação. Tá bom, meus amores? Então, aqui nós temos essa atividade bem tranquila para nós fazermos, não é? Eu coloquei o desenho aqui. E aí, temos a próxima atividade, não é? Que é a 3. Na passagem a seguir, o sinal de exclamação indica o quê? Alegria, entusiasmo, tristeza, espanto, você vai analisar. Você vai responder. Tá bom? Olha, meus alunos, eu, eu, é um assunto, não é difícil, é um assunto que você tem que só ter atenção e ficar com a sua ferramenta ao lado. Próxima página 31. Nós vamos ver aqui na página 31, que ele continua com o diálogo aqui, está assustado, um não está nem aí, não está nem assustado, mas o outro está muito assustado com essa situação da lagartixa. Tá? Vamos voltar para o nosso slide, esse aqui já, vamos voltar. Isso, olha aqui, assustada, né? Com toda essa situação. Olha, qual é a função da pontuação nesse quadradinho? Você vai explicar que pontuação é essa? A exclamativa, ele explicou ali. E aí você vai agora explicar nessa atividade 4, tá bom? A 5. Nos quadradinhos a seguir, qual é a diferença de sentido entre as duas ocorrências do final de interrogação? Então, você vai ler direitinho e vai analisar e vai também responder essa atividade. Tá bom, meus amores? Eu não posso interagir nesse sentido de responder agora com vocês. Eu estava respondendo, né? E aí parece que eu estou dando resposta. Então, é você para responder e eu para corrigir, não é? Ou para tirar dúvida, tá bom? Exercício 5. Nos quadradinhos a seguir, qual é a diferença de sentido entre as duas ocorrências do sinal de interrogação? Novamente, é você aqui que vai expressar a sua ideia. É você que vai responder conforme a sua ideia, mas que não vai sair do contexto, tá bom? E aqui nós vamos para 6. Sobre o uso das aspas, assinale para as proposições verdadeiras e F para as faltas. Né? Então, vamos lá. As aspas podem ser empregadas para destacar palavras que não que palavras que estão sendo usadas em sentido diferente de seu sentido mais comum. Verdadeira ou é falso? Vou responder essa para você. É verdadeira. Tá certo? Aí você vai continuar a sua atividade da página 31, não é? E nós temos aqui a página 30 e 31. Poderia passar 32, mas eu vou deixar para a próxima aula, tá bom? Então, meus alunos, aproveitem essa manhã, essa tarde, esses dias para você fazer sua atividade, não esqueça, sempre esteja com a sua atividade em mãos, com o seu livrinho, porque você precisa estar interagindo conosco, tá bom? Gostei demais dessa imagem, se eu pudesse ficar com ela todo o tempo que eu ficaria, porque é essa atividade que nós vamos interagir nessa manhã, ou nessa manhã, nessa tarde, e eu gostaria que vocês estivessem bem mesmo tranquilos na hora de responder a atividade, tá bom, meus amores? Então, fiquem com Deus, o vídeo não é tão extenso, até porque o assunto é objetivo. Geralmente, os nossos vídeos não levam tanto tempo quando o assunto é objetivo, quando o assunto não tem muito, muita coisa difícil de compreensão, né? Mas requer explicação, sempre explicação. Quando o vídeo vier menos tempo, é porque a gente sabe que você vai nos consultar também, tá bom, meus amores? Então, Deus abençoe, fique na paz, e até a próxima aula de língua portuguesa com a professora Leila. Tchau. Tchau.